A parcela da população que sofre com alergias e intolerâncias alimentares especiais contará com uma segurança a mais ao frequentar os restaurantes e lanchonetes do Estado. Isso porque foi apresentado um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Piauí que prevê a obrigatoriedade de informar aos consumidores sobre os ingredientes utilizados no preparo dos alimentos fornecidos pelos estabelecimentos. O que para esta advogada, que descobriu ser intolerante à lactose há quatro meses é uma iniciativa muito benéfica, pois evita muitas experiências ruins e prejudiciais à saúde ao frequentar os restaurantes. Eu creio que essa lei vai ser uma mudança de vida para quem é intolerante à lactose, à glúten e a outras coisas. Porque às vezes a gente está num restaurante e a gente não sabe se o que a gente vai comer tem ou não glúten, ou lactose ou soja e aí se você come aquilo ali, depois você acaba passando mal. Tendo essa descrição do que foi feito e se tem ou não esses produtos que causam alergia, você já pode se prevenir e tomar enzima para quem é intolerante à lactose ou escolher outro prato que não faça tão mal quanto aquele que tem a soja, o glúten e a lactose. De acordo com o projeto, os estabelecimentos devem mencionar de forma detalhada em tabelas visíveis e legíveis afixadas na entrada dos estabelecimentos ou em cardápios impressos fornecidos aos consumidores a existência ou não de glúten, lactose e açúcar nos alimentos. Esta nutricionista avalia a importância desta atitude para a população. Porque muita gente pode apresentar, por exemplo, a questão da intolerância à lactose e a intolerância ao glúten. Então é de suma importância a pessoa saber o que ela está consumindo, exatamente para não ter nenhum problema depois. As desordens alimentares relacionadas ao glúten e à lactose são as mais comuns na população. O glúten é uma proteína encontrada nos cereais. A lactose é o açúcar presente no leite e seus derivados. E as pessoas que têm alergia ou intolerância a esses ingredientes sabem dos cuidados que devem ser tomados. Algumas pessoas veem que outras têm essa questão da intolerância e tudo e terminam seguindo este mesmo roteiro alimentar. Diante disso, qual é a alerta que você faz à população? A questão do modismo, tá certo? Muita gente chega pedindo, ah, eu quero uma dieta sem lactose, uma dieta sem glúten. Não é assim que funciona, porque a gente tem que fazer para quem realmente precisa daquilo, porque eu posso estar prejudicando a ingestão de outros nutrientes, visto que eu vou restringir algum tipo de alimentação. Então eu posso estar prejudicando na absorção de algum outro nutriente. Outro alerta também que eu quero fazer à população é a questão de fazer essa dieta sem o auxílio do profissional. Muita gente está recorrendo, fazendo a dieta por conta própria e está trazendo muitos malefícios. Muita gente está recorrendo, porque a gente tem que fazer isso.